A gente está subindo aqui o arroio ainda, botando plantas, olha que lindo que está esse arroio aqui. A entrada de uma soca aqui. Olha, parece que aqui tem a entrada de uma caverna. Mas não se sabe onde o céu quer não. Olha que água mais linda. Limpinha. Deixa eu me abaixar aqui. Levantar que tem viatão. Subindo aqui pelo lado que está cheio de mato. Aqui tem o entulho da última chuva. Vamos ver que lá no final tem mais uma cachoeira. Vocês estão vendo o barulho. Os lados são plantas, taquaras, plantas trepadeiras. Olha, está correndo água. Olha o que eu falei. Olha a outra cachoeira. Mas aqui já não dá mais de subir. Virar o arroio. A gente bate o mato, a mato atlântica, dessa mata nossa aqui. Vou aumentar. Olha. Porque eu, na verdade, eu não sei o mato. Isso é formado por um... Lága fruta aí. E... A água fruta. A água fruta, né? A água fruta aí. E... A água fruta. Cidado. Um. A beleza... A água caindo, olha. Como é que a não dá, assim. E esse que, uma... grota lá, né? ali uma enorme pedra caiu e trancou ali, ficou ali, corregou lá de cima do mato, onde deu muita chuva, beleza dessa, aqui nas beiradas tem muito mus, muita planta, e bateu até a piscina e a troca de piscina. Então, vamos voltar né, por hoje era só então. Olha o tipo de fogo de ano, 30 para 20, que legal. Mais um close da cachoeira, mais pra casa. Aqui. Aqui. Aqui.